O segundo reforço da vacina bivalente contra a covid-19 está liberado a partir dessa sexta-feira em Governador Valadares. Devem ser imunizados idosos com 60 anos ou mais e imunocomprometidos a partir de 12 anos que tenham tomado o primeiro reforço da bivalente há no mínimo seis meses. A orientação é que o público procure a unidade de saúde mais próxima de casa para receber a segunda dose de reforço e se proteger contra as variantes do vírus. É importante levar a caderneta de vacinação e no caso de imunocomprometidos também um laudo médico. Está aí a informação então sobre a vacinação.